Salve, Racional Superior! Salve a todos! Obrigado por estar aqui no canal Se Conhecer, Racional, o canal de cultura racional dos livros Universo em Desencanto. Me chamo Vinícius Siqueira, sou estudante de cultura racional E hoje eu venho conversar e até esclarecer um pouco mais do que realmente está acontecendo no mundo Muitas pessoas já vieram me perguntar o porquê do que está acontecendo no mundo Em relação a essa falência moral, a falência física e a financeira Os desrespeitos, não existe mais ética É as monstruosidades que estão acontecendo no mundo Os governos mundiais não estão entrando mais em sintonia Para organizar suas administrações Bom Tudo isso tem uma causa Porque nós estamos vendo apenas os feitos A causa foi a mudança de fase Que aconteceu na natureza A natureza, como eu já expliquei em alguns vídeos Aqui em nosso canal Ela, por não se conhecer Não saber sua origem Nos deu sua cultura artificial Então vivemos durante muito tempo Nessa cultura Sendo guiados e orientados por ela Mas quando a natureza guiava e orientava A humanidade vivia mais ou menos bem Tinha mais respeito Mais cumplicidade Mas com essa mudança de fase A natureza não orienta mais O ser humano Porque a fase Foi mudada E para que a fase Tivesse essa mudança Entrasse uma nova fase Na natureza A humanidade Precisava Estar preparada Para isso Saber realmente Quem é Deus Se conhecendo Através de uma cultura Extracósmica Vinda até nós Para que possamos Saber realmente Quem somos Essa cultura Foi trazida A terra Pelo verdadeiro Deus O racional superior Não se trata De religião Seita Doutrina Filosofia Ou ciência É a nossa Verdadeira cultura A qual nunca Soubemos O que era Ela vem nos trazer De forma clara e simples O conhecimento O conhecimento De retorno Da humanidade Para Deus Fomos Ao longo dos Anos Dos séculos Regidos Por religiões Por seitas Doutrinas Filosofias Onde a humanidade Tentava de qualquer Forma Acertar Mas como podemos Acertar Se não sabemos A origem Então vivemos Sempre Na experiência Por causa Dessa mudança De fase A humanidade Hoje Se encontra Desorientada Ela não conta Mais Com o auxílio Da natureza Porque Agora a fase É do verdadeiro Deus O racional Superior E ele Só quer Que você Se conheça Se conhecendo Você sai Desta fase De salve-se Quem puder E se puder Quando Deus O racional Superior É Veio Falar Com o seu filho Que estava Aqui na terra Chamado Manuel Jacinto Coelho Ele falou Essa seguinte Frase Quem és Tu Que a ilusão É tanta Incapaz De definir O teu eu O mundo Entrará Na era Do fogo Na era De sal Se quem puder E se puder Mas você pode Se conhecendo Eu quero Eu quero Eu quero que você Através Desse vídeo Faça uma Reflexão Do que realmente Está acontecendo Na sua vida Observe As atitudes Das pessoas Próximas Como Um exemplo Você fala Às vezes Determinadas coisas Para as pessoas E de repente Ela Faz a mesma Pergunta Do que você Acabou De falar O pensamento Secou Desde a mudança De fase De 1935 Para esse ano Que nós estamos Agora São 85 anos O pensamento Secou Está seco Não recebe Mais Nenhuma Orientação O pensamento Que vem Na nossa cabeça É falação Conversa Dos invisíveis A qual Através Da sua Persuação Nos fazem De marionetes Seus desejos Suas vontades Suas atitudes Suas ações Tudo São movidos Por falações Divisíveis Bom Tem certas Posso dizer assim Não sei se posso Classificar como Doença Mas como Estresse A depressão Todas essas Doenças São causadas Por essa mudança De fase E falação Transmissão Dos invisíveis Você pode Sair disso A única Forma É Se conhecendo Saber Como realmente O mundo E suas Mecânicas Funcionam Existe A mecânica Material A mecânica Celeste E a mecânica Racional Deus O racional Superior Explica Todas elas Com base E lógica Princípio E fim Provas E comprovações De todas Elas A nossa Origem Como viemos Para onde Vamos De que Forma Viemos Como Fomos Feitos As civilizações Que já Passaram Pela terra Quem foram Que nem Resisto Tem histórico Então Cabe a você Nesse exato Momento Que está Me vendo Tomar Consciência Da Situação E do Momento Em que se Contra A sua Vida E o Mundo Eu convido A você A se Conhecer Faça Parte Dessa Maravilhosa Viagem Dentro De cada Um De nós Muito Obrigado Salve O Racional Superior Salve A todos E até O nosso Próximo Vídeo Do nosso Canal Se Conhecer Racional Canal De Cultura Racional Dos Livros Universo Em Desencanto Tchau Tchau